A estomalina é um arbusto sempre verde, muito ramificado, ou uma pequena árvore pode atingir até 10 metros de altura. A árvore às vezes é cultivada como planta ornamental e originária de países da região central da África. As folhas geralmente têm um sabor intensamente amargo. A planta deve ser colhida aparando as pontas de brotos inteiros e isso incentiva um novo crescimento, enquanto a simples remoção das folhas podem retardar o seu crescimento. A estomalina é comumente usada na medicina tradicional na África. As decocções de folhas são usadas para tratar febre, malária, diarreia, desenteria, hepatite e tosse como laxante e imbutor de fertilidade. Elas também são usadas como remédios para sarna, dor de cabeça e dor de estômago. As folhas são colocadas em uma ferida como substituto do iodo. O amagor nas folhas é causado por lactonas, cc-quente, picas e glixóides. Um dos usos medicinais mais comuns da estomalina é como tratamento contra verme intestinais. As infusões de casca também são tomadas para tratar febre e diarreia. Ela também pode ser cultivada para evitar a erosão do solo. Ela se multiplica-se por sementes que geralmente levam de duas a três semanas para germinar ou por estacas. Esse vídeo foi sobre a estomalina ou o boto da África. Tchau.